Ozenpik Gotas. Bom, muita gente tem perguntado se o Ozenpik Gotas funciona, se o Ozenpik Gotas é confiável, se vai emagrecer. E eu vim aqui te trazer um vídeo relatando, te falando tudo sobre este produto, tá? Todo o conhecimento aqui que eu tenho sobre o Ozenpik Gotas. E eu também quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho informações bem relevantes pra te passar. Um aviso durante o vídeo e dizer que o Ozenpik Gotas talvez não seja pra você. Então fica comigo até o final e eu tô te deixando o site oficial, tá? Do fabricante do Ozenpik Gotas na descrição desse vídeo. Mas deixa eu te falar, quanto tempo você aí tá tentando emagrecer? E não só falando de emagrecimento, tudo que causa, né? Autoestima baixa, vontade de não fazer as coisas, muitas vezes insônia, o dia a dia cada vez fica mais complicado, ansiedade. Pois é, o Ozenpik Gotas sim, ele emagrece, tá? E ele funciona de verdade por quê? Ele é um produto que é diferenciado aí no mercado, ele é em gotas. Sendo assim, né, tu começa a fazer o uso dele, ele já vai mais rapidamente pra tua corrente sanguínea, mas não para por aí, viu? Ele vai desintoxicar o teu organismo, ele vai desinflamar o teu organismo, ele vai varrer essas toxinas que nada mais é, né? E a gente aí acima do peso é um corpo inflamado, inchado, intoxicado, e ele vai fazer todo esse trabalho de desintoxicação. Ele é um suplemento 100% natural, então ele vai fazer esse trabalho, porque ao final de contas, nossa alimentação hoje não tem os suplementos que nós tínhamos há anos atrás. Nosso solo não é tratado, né? Então, o solo não tem mais os benefícios e os alimentos não tem mais as vitaminas. Aí fala assim, come saudável, come salada, pode até comer, mas e o suplemento que a salada tinha? Não tem mais. Então, o Ozenpik Gotas, pensando nisso, na tua saúde e no emagrecimento como um todo, ele foi pensado nisso, em te emagrecer, né? Como um todo, devolver a tua autoestima, te ajudar a perder aquela compulsão alimentar, outra coisa, ele vai te ajudar, inclusive, a dormir à noite, né? Como eu te disse, 100% natural, ele leva cromo, L-carnitina, é uma série de coisas pensado nos problemas aí específicos que nós temos e por isso que a gente engorda. Então, te ajudar na ansiedade, né? Tem laranja-amoro que vai te ajudar a tirar aquela vontade por doce ou aquela indisposição. Tu vai ter mais ânimo pra trabalhar no dia a dia, ânimo pra talvez fazer um exercício. Se tu já faz, com o Ozenpik Gotas, tu vai ter mais ânimo ainda, tá entendendo? Então, isso é muito importante. Por que que eu disse que talvez o Ozenpik Gotas não seja pra você? O que acontece? Eu já testemunhei de pessoas comprar o produto e compra ali o kit maior, porque tu tem que deixar o teu organismo fazer. Então, utilize no mínimo de 3 a 6 meses pra te colher todos os benefícios. Afinal de contas, é um suplemento natural, né? Claro que tu já vai emagrecer no primeiro mês, né? Mas depende o que tu come, o que tu vive, o que tu faz, o que tu bebe, né? Daí, mais vezes tu vai ao banheiro, mais tu vai desintoxicar. Só que aí é que eu digo, se tu não tomar corretamente, corretamente eu digo todos os dias, tu não vai colher os benefícios, pelo menos vai demorar muito mais. Então, o Ozenpik sim, ele funciona, vale a pena, vai te emagrecer. É seguro, confiável, é um ótimo produto, mas você tem que fazer o uso corretamente. Eu gosto de frisar isso, muito vídeo não te passa isso e aí tu acaba comprando, né? Não é um milagre fazer o uso dele. E outra, né, coisa, os sites enganosos, vem quando produtos assim começam a fazer, né? O pessoal já tá falando muito do Ozenpik Gotas, que ele realmente emagrece, e aí eles copiam, né? E aí tu não vai comprar o original de fábrica. Então, eu tô te deixando o Ozenpik, o original de fábrica, o oficial na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!